O Beraba Esporte enfrenta a URT de Patos de Minas no estádio Berabão, buscando a vitória para afastar o fantasma do rebaixamento. Mas a equipe de Patos que começa no ataque falta para a URT em cima de Tiago Lima. Aos 17 minutos, Zé Maria cobra com perfeição e abre o placar. Novamente o gol de Zé Maria, fazendo no Berabão o URT 1, o Beraba 0. Na cobrança de escanteio, Felipe Nogueira cabeceia para fora. Aos 24 minutos, Peri faz a jogada e toca para Irã, que cabeceia e amplia para o URT. Outra vez o gol de Irã, fazendo o URT 2, o Beraba 0. Agora, Everson Jaú chuta de longe pela linha de fundo. Aos 39 minutos, uma jogada de perigo. Juliano toca para o Wesley Brasília, que chuta e Cristiano defende. Aqui o Wesley Brasília pede pênalti, mas o árbitro Marcos Virícios não marca. Para piorar a situação para o Beraba Esporte, com 5 minutos, Felipe Nogueira é expulso nesse lance. O Beraba tem a chance, mas o árbitro para a jogada não observando a lei da vantagem. E aí, na cobrança de falta, Ivan Santos bate e Cristiano defende com facilidade. Nesse lance, o árbitro marca pênalti para o Beraba. Vamos ver de novo. Aí, penalidade, está lá na marca da Cal. Wesley Brasília bate e desconta para o Colorado. Outra vez o gol de Wesley Brasília. Agora, no Berabão, o RT 2, o Beraba 1. E a URT chega de novo com Zé Maria, que bate para fora. Wesley Brasília, pela direita, bate e Cristiano defende. Mais uma chance do Beraba com Daniel Venâncio, que cabeceia. E Cristiano faz a defesa. Oportunidade da URT nesse lance. Mas a zaga tira. Aos 27 minutos, Peri faz a jogada pela direita e cruza para Diogo Galvão, que manda para a rede. Novamente o gol de Diogo, fazendo o RT 3, o Beraba 1. Nesse lance, Rodrigão comete falta e também é expulso. O Beraba termina o jogo com 9 jogadores. Mais uma chance da URT com Cezinha, que chuta para fora. E Everson Jaú cobra falta com força por cima do gol. Mas não deu mesmo, hein? Final de jogo. E com isso, o Beraba 1, o RT 3.